A Prefeitura de Belo Horizonte trabalha para conter o avanço da dengue no município. Na regional noroeste, os cuidados também foram intensificados. Segundo o balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, o número de casos de dengue em Belo Horizonte cresceu oito vezes este ano em relação ao ano passado. No início do ano passado, a regional mais afetada pela doença foi a noroeste, com 59 casos confirmados. Já neste ano, as regiões Pampulha, Centro Sul e Venda Nova foram as mais afetadas, totalizando 97 confirmações. A equipe de mobilização da regional noroeste tem realizado ações preventivas e educativas junto à comunidade. Os números da região até o momento são 645 casos notificados, 178 confirmados e 379 aguardando diagnóstico clínico. Para mais informações, ligue 156. SLU se reúne com moradores da Lagoinha para debater campanha de conscientização. Numa iniciativa da Associação dos Moradores do IAPI e do Movimento Viva Lagoinha, comerciantes e comunidades se uniram à Superintendência de Limpeza Urbana para combater o problema do acúmulo de lixo em alguns pontos do bairro. Por meio de uma campanha de conscientização, a SLU irá delimitar os pontos de coleta e limpar as calçadas onde o lixo fica exposto. A gente procura fazer um papel de sensibilizador, de multiplicador, que é uma intenção da comunidade de estar garantindo que a região onde está vivendo, onde está morando, que essa região fique limpa com os serviços que são prestados pela SLU. A expectativa é de que a campanha beneficie o comércio e a qualidade de vida dos moradores. E aí E aí